seguros então quando é Bojo assim é como? Ele também está nascendo amigos aos gays terracei querem esses gays É muito tempo, mas falamos de muito tempo, você mesmo e a tua irmã não tem nada, vocês dois mesmo... Irmã dele então? Irmã dele, a Sheila. Estão no cubico? Só ouviam mesmo uma música. Oi, mano, os dois mesmo dançavam fixe, mas se colavam. Depois te deu conta mesmo que se separaram. Depois ele separou mesmo já. O pai dele viu que Deus não gosta de burro. Deus não gosta de burro, ele separou já. Você não conheceste a Sheila? Irmã dele. Irmã dele beijou na Tuga. Irmã dele beijou na Tuga. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Só o procurador vai te ver. Ele está vendo as boas. Ele está vendo as boas, né? Sim. Novas vidas, assim... É como assim, mas pronto. Eu já estou muito boa com moda. Moda? Não, está aí foda. Ele tem que passar no caçule. Eu vou passar lá, a ficar muito tempo distante. Saudade. Não, não é? Não, não é? Porque não, não é? Não, não passou, nunca deu mais. Não, não é? Não, não é? Aquele acordo, não é o do Joane, que já tem por ti, é? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Já acabou! Já acabou! Já acabou! E aí, eu concordo! Mais! E aí, vai! 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 Deixa a Tuga! Calma! Ei! A bolsa diz toda! É aquele quem? É a minha irmã do meu Deus! Ei, tá bem bonita, hein? E aí? Já quer mesmo ele? E aí? É quem? Bebe pra mim! Bebe pra mim! Essa não é tua negra! Sheila! É minha irmã lá! Você é tua negra! Eu tô controlando a partir daqui! Eu já lhe conheço! Você tá me falando que essa não é minha irmã! E essa não é minha irmã! E essa não é minha irmã daquele tipo teu! O quê? Essa é minha irmã tá bonita! Não! Essa é tua negra! Não é! Não é! Não é! Vê! Não é! Vê só! Olha só bem! Essa é tua negra! Não é minha irmã! Isso é muito chato! Eu tô te falando que é tua negra! Eu tô te falando que é tua negra! Ela podia me ligar! Eu tô te falando que é tua negra! Quem sabe? Controla! Vem aqui! Fotos por aqui! Boa noite para cá! do culeta vai Ai Mo' Deus Ai Mo' Deus E beleza, em beleza, em beleza no toque Em Beleza, Em Beleza, Em Beleza na dança Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Ai, 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 ai xé Oi mana, oi mana, xé Poderosa, 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 poderosa